Clébio Cavagnoli é repórter da Record em Brasília, usa bastante a memória para falar na TV, também lê e escreve muito, fazia tudo isso automaticamente. Mas depois de ter tido Covid, começou a ter dificuldades para executar as tarefas básicas do dia a dia. Ele foi internado para investigar possíveis sequelas. A desconfiança, o que alguns especialistas acreditam é que possa haver um coágulo, alguma inflamação cerebral ainda que não conseguimos identificar. Quer dizer, estou fazendo os exames e o diagnóstico deve sair em breve, mas que provavelmente seja realmente uma repercussão do coronavírus, mesmo algum tempo depois. Isso tem me causado alguns problemas, como perda parcial e gradativa da audição e agora mais recentemente, que foi o que me acendeu o alerta, também da visão. A Cristiane foi infectada pelo coronavírus em julho do ano passado. Teve sintomas leves, tosse, cansaço, dor de cabeça e achou que ficaria só nisso. Mas aos poucos foi percebendo umas coisas estranhas. O raciocínio meio lento, a cabeça voada. Às vezes até para assistir filme eu tinha dificuldade, porque eu assistia o filme e chegava um determinado momento em que eu não conseguia mais entender o que estava acontecendo. Então eu tinha que retornar um pouquinho o filme para conseguir entender realmente. Um estudo inédito realizado na Faculdade de Medicina da USP mostrou que 80% dos pacientes recuperados de covid apresentaram perda de memória, dificuldade de concentração, falhas de raciocínio. Há relatos de uma professora de matemática que desaprendeu a fazer contas e de um piloto de moto que não conseguia mais pilotar por falta de equilíbrio e concentração. Atualmente há 430 pacientes em acompanhamento no estudo. Esse pesquisador do assunto diz que essas situações têm aparecido no mundo todo. O New York Times fez um editorial há uns tempos atrás, lá, pegando a população americana, dizendo exatamente isso. Olha, pacientes que não eram para ter esse tipo de sintoma estão tendo. Então histórias como, por exemplo, uma enfermeira que trabalhava no hospital há mais de 20 anos, aplicando medicação. Depois do covid, ela ficou 10 dias em casa e voltou a trabalhar. E ela não lembrava as gavetas em que ela guardava os medicamentos há 20 anos. Outra história de uma professora que tinha um carro na garagem, só ela tinha aquele modelo de carro na garagem da casa dela e ela morava nessa casa há mais de 10 anos. E quando ela foi atrás, ela chegou na garagem, o carro estava lá e ela não reconheceu o carro. E essas queixas não são exclusivas dos americanos. Aqui no Brasil a gente tem visto muita coisa no consultório e chama muito a atenção. A gente está bem preocupado com isso. Esse neurologista também recebeu diversos casos assim no consultório. E diz que as sequelas neurológicas aparecem naqueles pacientes em que o vírus consegue provocar uma inflamação no cérebro. Os pacientes que acabam sendo diagnosticados por essa doença, ficam isolados, isolados até às vezes dos seus familiares mais próximos. E geram um estresse muito grande, aquele medo de desenvolver a forma mais grave e parar numa UTI, enfim, com desfecho pior. E esse quadro de estresse e ansiedade, sabidamente, interfere no processo de memorização. Então, esses pacientes que desempenham, que desenvolvem esse quadro emocional, eles acabam tendo comprometimento cognitivo pela própria ansiedade também. Eles alertam que é importante incluir uma avaliação neurológica pós-COVID. Se você percebeu pós-COVID que há algum sintoma limitante em você, vale muito a pena você procurar seu médico. No Brasil, a gente ainda é muito carente de centros de reabilitação pós-COVID. Fora do país tem muitos, mas é lógico que existem já serviços de referência que possam prestar essa assistência. Então, eu posso dizer para você que no consultório, por exemplo, hoje de cada 10 pacientes que chegam, 8 são pacientes pós-COVID. É uma realidade que está muito forte para a gente.